Rapaziadinha, simplesmente chegou a nova casa prêmio secreta na nova atualização do Brookin Heavy Seu, seu rapaziadinha aqui, hein? Fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brookin Heavy, rapaziadinha Pra falar pra vocês sobre a nova casa secreta da nova atualização do Brookin Heavy Porém, não é qualquer casa, rapaziadinha É uma casa super, super top e com uma temática muito bacana Que eu vou explicar pra vocês durante esse vídeo Então, se vocês querem entender melhor, assista o vídeo até o final Porque vai tá super bem explicadinho, tudo bonitinho, tá bom? E também, galerinha, no meu, no final do vídeo, eu vou estar comentando uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 O'Bucks Ou seja, se você quer, tipo, concorrer com as 6 O'Bucks, assista o vídeo até o final E também, se vocês querem saber melhor sobre essa nova casa temática, prêmio secreto Assista o vídeo até o final também, tá bom? E além disso, rapaziadinha, no final do vídeo vai ter uma surpresinha pra vocês Que eu acho que vocês vão gostar bastante Então, assistam até o final, beleza? Mas enfim, rapaziadinha, como eu falei no começo do vídeo Simplesmente chegou a nova casa prêmio secreta Aqui na nova atualização do Brookin Heavy Porém, não é qualquer casa, rapaziadinha, não é qualquer casa E sim uma casa super temática Que é basicamente a casa do filme Encanto Isso mesmo, rapaziadinha Pra quem não conhece, o filme Encanto é um filme onde tem uma casa mágica E a família que mora dentro dessa casa também tem magia, né? E, basicamente, a família que mora lá é a família Madrigal Isso mesmo, rapaziadinha Pra quem já assistiu esse filme, sabe do que eu tô falando, né? Mas pra quem não assistiu, não tem problema daí, tá? Porém, rapaziadinha, a única coisa que eu tenho que explicar pra vocês É que essa casa chegou basicamente no servidor do ADM já Ou seja, em breve ela já vai estar aqui no Brookin Heavy Ou seja, galerinha, ou seja, ou seja Em breve a gente já vai poder utilizar essa casinha E se divertir bastante com a família Madrigal, né? Mas antes, rapaziadinha, deixa eu colocar uma casinha aqui Que seja bem semelhante à casa da família Madrigal Mano, eu acho que essa casa aqui é bem semelhante Porque ela é bem grande igual a da família Madrigal Ou essa daqui Premium também Deixa eu ver Pior que eu não sei qual casa a gente pode utilizar Pra comparar com a casa da família Madrigal, galera Eu acho que é essa daqui ou essa daqui Unidude, te salame, lingue Sorvete colorido, bananana, você Beleza, vai essa mesmo aqui Mas enfim, vamos entrar nessa casa aqui pra gente conversar melhor Sobre essa casa do filme Encanto da família Madrigal Porque, mano, essa casa é super bacana E dentro dela tem diversas magias, mistérios, entre outras coisas Eu achei isso aí muito, 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 muito top Durante o filme E, véi, basicamente o filme se passa, rapaziadinha Com a família tentando salvar a casa Eu não sei se isso vai chegar no Breaking Bad Tipo, de salvar a casa Dos mistérios, entre outras coisas Eu acho que não, né? Mas se isso acontecer Vai ser algo muito, muito da hora E muito diferenciado E muito bacana, né? Porque vai ser mais um mistério Que a gente vai ter dentro Aqui do Breaking Heavy Além dos mistérios da agência Mistério dos zumbis A gente vai ter o mistério da família Madrigal Pra gente desvendar E quem sabe mesmo até ganhar uma recompensa, rapaziada Já pensou? A gente ganha o prêmio de graça Aqui no Breaking Heavy Por ter salvado a família Madrigal A casa da família Madrigal Mano, seria algo muito da hora, né? Muito, 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 muito da hora E muito diferenciado, né? Porque, tipo Eu já pensei em tentar salvar Tipo, alguma coisa aqui do Breaking Heavy Porém, ainda não consegui nada, né? Porque é muito difícil Eu tô tentando desvendar os mistérios aqui da agência Porém, é muito difícil também Mas algumas coisinhas a gente acaba conseguindo desvendar E concluir esses mistérios Porém, o mistério da agência Não tem recompensa Eu acho que o da família Madrigal Provavelmente vai ter alguma recompensa pra gente Porque, mano Se a gente consegue salvar a casa Basicamente, a gente vai estar salvando a família Madrigal também, né? E, tipo Eu acho que eles vão acabar, tipo Dando prêmio pra gente É, pode ser É uma suposição É uma suposição bem bacana Bem da hora Bem diferente também, né, rapaziada? Mas, basicamente, rapaziada Essa casa, pra quem não assistiu o filme É tipo como se fosse um Não é um prédio, rapaziada Mas é uma casa muito, muito, muito grande E, tipo, nela Cada pessoa tem o poder Se eu não me engano Tem uma menina que é super forte Tem um menino que fala com os animais Tem um menino que muda de forma, rapaziada Simplesmente ele se transforma em quem ele quiser Já pensou se vocês, na vida real Conseguissem mudar a sua forma Tipo, se transformar em quem vocês quiserem Deixa aí nos comentários o que vocês fariam Ou então, se vocês tivessem super força O que vocês fariam na vida real, rapaziada? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar vendo tudo Vou estar conversando com vocês Deixando super likezão E, né, um super coração também, né, rapaziada? Mas, enfim, rapaziada E, Magal Quando que essa casa vai chegar? Bom, rapaziada Aí que tá Esse é o mistério, rapaziada Eu acho Que, provavelmente, no mês que vem Já vai estar essa casa, né? Mas, antes de eu falar o dia exato, rapaziada Eu vou fazer o seguinte Eu vou desafiá-los, vocês A fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E, se você for novo no canal Vocês terão que se inscrever E ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos E, bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha Então, se você conseguiu Deixem nos comentários Eu consegui E, rapaziadinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Se tornem um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios De 400 a 1000 Robux todo mês Além disso, vocês ganham Conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzimpsontem Então já corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio lá Vocês vão conseguir participar Super, super de boa Beleza, rapaziadinha? Mas, enfim, rapaziada Como eu falei pra vocês Agora eu vou falar A data exata Que vocês vão poder adquirir Essa casa Que vai chegar aqui Na nova atualização Do Brookhaven Então, galera Provavelmente vai chegar No mês que vem Isso mesmo, rapaziada Mês que vem Provavelmente já vai ter Essa atualização Super bacana Super top E com a chegada Dessa atualização A gente vai poder Tipo Acabar ganhando Talvez Alguns poderes Pode ser que tenha poderes Mas eu acho que não, né? Mas, enfim A data exata É lá pro dia Tipo 15 Até o dia 20 Provavelmente Chega uma atualização Porém Não é 100% Que chegue a casa Da família Madrigal Pode ser que chegue Outra casa Junto, tá? Então, rapaziada Vamos aguardar ansiosamente Pra poder utilizar Essa casa E desvendar os mistérios Da família Madrigal E quem sabe Salvar A casa dos perigos Que ela Que ela tá passando, né? Porque Lá no filme A casa acaba Tipo Sendo destruída Aí a galera Acaba reformando Quer dizer Reformando não Mas sim Construindo uma nova casa E quem sabe Aqui no Breaking Heavy A gente não salve A casa Antes dela ser destruída Já pensou A gente conseguir salvar A casa E ganhar o prêmio Totalmente gratuito Da família Madrigal? Mano Seria algo Muito top, né galera? Deixa aí nos comentários O que vocês acham disso Que vocês Salvariam a casa Ou não O que vocês fariam No lugar Da família Madrigal? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar lendo tudo E pra quem já assistiu Deixa aí nos comentários Se já assistiu Ou não Beleza, rapaziadinha? Porque eu vou estar conversando Com vocês Super bacaninha Beleza? Mas enfim, galera Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu E se você for não no canal Não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Lembrando que sai Cinco vídeos por dia Todos eles de Roblox Ou seja Se você gostar Muito de Roblox Vale muito a pena Se inscrever E ativar o sininho Também, galerinha Se vocês querem Participar de sorteios Mensais Se torne um membro Do canal Vale muito a pena Porque são sorteios De 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham Conteúdos exclusivos Do canal E pra quem for inscrito E não conseguir Se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram E arroba Magalzinho Precisa um tem Então pra quem Quer participar de sorteios Já me segue Porque lá sempre tem sorteio Beleza? Inclusive, rapaziadinha Grande surpresa pra vocês É que esse mês Está tendo sorteio Lá no meu Instagram Então já corre lá Já me segue E participe do sorteio Caso você queira ganhar Robux de graça Beleza? Mas enfim, rapaziadinha A palavra secreta Vai ser família Quem comentar família Vai estar concorrendo Com esses Robux Além disso Eu vou deixar meu super likezão Meu super bem E vou responder todos vocês Belezinha? Então é isso, galerinha Eu vou ficando por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fuuu